O aeroporto de Tio Moarama O aeroporto de Tio Moarama O aeroporto de Tio Moarama E o canal daqui para frente está junto com você Nesse dia Trazendo essas imagens aqui para você Que é inscrito no nosso canal Porque nós temos também o compromisso De além de mostrar a cidade Nossa região Mostrar também Eventos Como esse que está acontecendo aqui Na cidade de Moarama Com a visita do presidente Bolsonaro Que vai estar visitando aqui na região A estrada Boiadeira E eu vou estar registrando tudo para você E você fique comigo aqui No canal daqui para frente Olha como que está de carro aí Tudo preparado Aqui é o acesso que dá aeroporto Como estão trabalhando aqui para fazer O asfalto da duplicação Então essa área ainda não foi duplicada Como você vê Já tem vários carros aguardando aqui E eu vou estar mostrando para você Com todos os detalhes Lá para cima A estrada está boa O problema está mais aqui Olha como que está aqui Na entrada Do aeroporto de Moarama Aqui já tem o asfalto Como você vê Tem só aquela primeira entradinha Lá que dá Início Ali embaixo Que dá início A 323 Que está em Construção Estão duplicando E O presidente Bolsonaro Já chegou E já tem a multidão aqui Aguardando O presidente E eu vou estar registrando Tudo aqui para você E o canal daqui para frente E eu vou estar registrando E eu vou estar registrando Em queira O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?